onde eu deixei para a última hora divulgar quem seria o sucessor. Isso gerou muita expectativa, muita gente querendo que no final, e no final deu confusão. Nessa agora eu fiz diferente. Logo no início eu já fui dizendo, nosso sucessor vai ser fulano aqui, vai ser o vereador que é presidente da Câmara hoje, Tiago Andrade. Aí comecei a falar logo cedo. Tem mais tempo para trabalhar a campanha também no início.